Este vídeo é apresentado pelo time GT de criadores de conteúdo. Salve, salve rapaziada! Dan aqui na área, segundo vídeo do dia, segunda-feira, dia 7 de agosto, primeira segunda-feira do mês. Dessa vez, pessoal, estamos de volta aqui, depois de um tempinho, a nossa continha do A139, pra trazer pra vocês aqui, e aí como é que vai ser a nossa programação, rodar junto com vocês aí o nosso gato da fortuna. Então, atualizar vocês aí nesse 14º episódio do nosso guia aqui de iniciantes, né? É como é que tá a situação da continha, quais são os próximos passos, né? Como é que tá ali a situação atual dela, o que a gente vai poder fazer aqui pra tentar fortalecer a nossa conta, né? Estruturar a nossa conta. Ainda tá com 3, 4 meses aqui de servidor, então tem bastante coisa pra fazer, tem bastante coisa pra ajeitar, mas eu quero aqui no vídeo de hoje, rodar o gato com vocês e falar um pouquinho ali de qual vai ser a nossa programação com relação ao AK Garro, com relação ao Adoneados Lost Canvas, o que a gente vai fazer com os nossos livros aqui e com os nossos recursos, tá? Pessoal, já peço pra vocês aí o like, se inscreve no canal, se puder compartilha, vamos que vamos. A gente tá batendo aí, tá quase batendo a meta de 10 mil inscritos aqui no YouTube e eu conto com o apoio de todos vocês, tá? Pessoal, estamos aqui na continha do 139, né? Hoje em dia não sou eu mais que cuido dela, tá? Mas aqui eu dou algumas orientações, né? A gente tem algumas coisinhas pra trazer pra vocês aqui ainda no YouTube, né? Então a continha hoje aí, level 48, tá com 103 dias de servidor, então tá aqui com aproximadamente 3 meses e meio de servidor. Mês passado, aqui a gente conseguiu alcançar diamante 4, então por enquanto o PVP ainda não é o nosso principal foco, a nossa conta ainda não está estruturada, tá? Em relação aos nossos recursos, a gente tá aqui, a gente vai tentar rodar esse gato da fortuna, talvez tenha que comprar algumas gemas aí com diamante, mas estamos aqui com 530 invocações, ali um pouco menos de 5 mil diamantes, né? Mas o modo história aqui avançou bastante, estamos aqui atualmente na história 34, 35, tá? Fizemos a história secundária, a parte do PVE do jogo melhorou bastante, estamos aqui no andar 66 da aprovação de Atena, aqui o nosso modo história, adiantamos aqui bastante o enredo, pegamos praticamente todos os recursos disponíveis, os mangás aqui a gente já conseguiu completar 10 mangás de forma completa, alguns mangás ainda estão travados ali, então na parte do PVE, na parte de recursos aqui, a gente está melhorando bastante, tá? E com relação aos personagens aqui, pode ver que por enquanto nós só estamos com 6 personagens, level 80, né? Então a gente tá aqui com o nosso Afrodite, o Afrodite normal, né? O original ali, que nos ajudou a fazer os astrais, foi o nosso principal atacante aí por bastante tempo, a nossa continha nova, certo? Temos aqui o nosso Death Toe, que por enquanto está sem reparo, mas também nos ajudou bastante ali, como o atacante secundário, né? Quando ali o Afrodite era banido nos duelos galácticos, tá? 1-3-3-2, certo? Temos aqui o Shiryu, já tá level 80, já tem ali duas cópias, mas por enquanto está sem reparo, é mais pra proteger aqui os nossos aliados, proteger os nossos atacantes, né? Mesmo sem reparo ali, é mesmo com poucas cópias, ele ajuda bastante ali nas nossas partidas de PVP, tá? Aqui é a nossa principal estrela, por enquanto, então a gente montou o nosso Afrodivino, de forma reduzida mesmo, de forma proposital, né? Pra economizar livros ali, pros personagens mais importantes que estão por vir, né? Então tá aqui um Afrodite 3-1-3-4, esse sim é a nossa principal estrela, e causa bastante dano, né? Quando o pessoal deixa passar ali, é o que garante as nossas vitórias, tá? E aqui a gente tem um Lune, já, level 80 aqui, de reparo feito, então mesmo com duas cópias, já está jogando e ajudando bastante, né? Ele pode ali bonificar e aumentar o dano do Afrodite normal, do Afrodite divino, pode colocar até aqui o seu buff no próprio Shiryu, né? Pra ali ajudar os seus contra-golpes, e se necessário, a gente transforma aqui o Lune, e ele se torna ali um atacante também, aplicando as marcas de queimadura, tá? E aqui a gente tem um Xion de Sapures, não tem livro nenhum, não tem nenhum investimento, né? Não está com reparo ainda pronto também, mas já está aqui level 80, com certeza a gente vai montar o Shiryu aí, o Jão de Sapures, mais pra frente quando tiver condições, tá? Aí mais pra baixo aqui a gente tem o Matena, que é a nossa geradora de energia, temos aqui o nosso Dooku, de armadura divina, que também é um gerador de energia, né? Aqui já tem o Pablon, que mais pra frente aí, a gente vai querer montar como opção, sem gastar livros azuis, né? Temos aqui a opção de controle, que por enquanto é só aqui o Ayakos, né? Mais pra frente a gente vai colocar ele level 80 ali, e fazer o seu reparo também, né? E aqui pra baixo, pessoal, os personagens, né? Rank S, SS, mas que a gente não pretende usar por enquanto, né? Então tem aqui encostado até mesmo Artemis, Orfeu, Ike Divino, Radamantes, mas sendo bem sincero, não é o nosso foco aqui com relação ao nosso planejamento do futuro, tá? E com relação aos livros azuis, nós estamos aí hoje com 47 livros azuis, tá? Então a gente praticamente ali gastou um pouquinho só no Afro de Chirino, e o resto aqui a gente está juntando desde o mês passado, tá? Com relação aos reparos, na parte do reparo aqui, tem bastante coisa adiantada, tá? Então a gente já conseguiu fazer aqui o reparo do Kannon, a gente está pedindo Kannon na Legião, faltam menos de 20 fragmentos, né? O reparo já está pronto, a gente já guardou ali os volumes dele, né? Grande parte dos volumes, lá no nosso empório, lá no nosso inventário, tá? Então a gente fechou aqui o reparo do Kannon, do Lune, né? Da Luna, mais pra baixo aqui a gente fechou o reparo do Afrodite, né? E alguns reparos de Cavaleiro Rank A e de Cavaleiro Rank B, tá? Tem coisa aqui que está bem adiantada, então o Caim de Gêmeos, ele já está pronto, só falta a gente pegar aqui os fragmentos, porém nós não temos o Caim pra jogar ainda, não é o nosso foco, a gente vai aqui mais pra frente fechar esse reparo do Death Toe, tá? A gente vai ter que correr atrás aqui também do reparo do Shion Sapuris, né? Mais pra frente, não pode deixar muito pra trás não, né? A gente vai também correr atrás aqui das peças do Ayakos, né? E aqui o nosso Shunwats, que nós ainda nem temos o personagem, também já está bastante adiantado, falta apenas aí uma peça pra fechar o reparo dele completo, né? O Pablon, já temos uma peça, o Shiryu, a gente vai ter que correr atrás aqui de algumas pecinhas também, né? E aí mais pra frente ali, a gente vai definir qual vai ser o nosso primeiro reparo de Cavaleiro SSOX. Pode ser que seja Atena, pode ser que seja o Odisseu, a gente não tomou essa decisão ainda, tá? Menos aqui tem alguma pecinha, né? Então a parte do reparo tá indo aqui devagarinho, né? Alguns reparos aqui já prontos, né? Importantes. E alguns reparos aí já bem adiantados, tá? Aqui, na parte do inventário, a gente tá guardando diversos volumes, né? De habilidade, ó. Então pode ver aqui que nós guardamos os volumes do evento dos camaradas, né? Então tem aqui quatro volumes. Aqui a gente tem 12 volumes que a gente vai usar pra upar ali o nosso canon de gêmeos, né? Assim que a gente fechar aqui na legião, faltam pouquíssimos fragmentos, né? Então já tem aqui 12 habilidades do canon garantidas, tá? Estamos guardando bastante Refino, estamos guardando bastante Tranca, começamos a guardar aqui um pouquinho a parte de vigor, né? No mapa do tesouro, tá? E aqui pra baixo na questão dos volumes, né? Da Arena de Honra, guardamos aqui Atena, guardamos Poseidon e mais pra baixo aqui, ó, Afrodite Normal, Saori, Shiryu Divino, Chum Divino, o próprio Chum Hades e aqui Papo. Então a gente tá no momento aí mais de guardar recurso, adiantar o máximo possível do PvE do jogo, né? E aqui mais pra baixo, três Murmúrios, aqui diversas peças dos reparos, né? E aqui a gente tá guardando pra usar no aniversário os nossos bilhetes do PvP Melee, né? Então atualmente a gente tem guardado aqui 15 bilhetes do PvP Melee, tá? E aqui diversas pecinhas de Cavaleiros Rank A e de Rank B ali com relação aos seus reparos, tá? Pessoal, o que a gente deve fazer aqui com relação ao Cagarro e também com relação ali ao Aloniades Lost Canvas, tá? A gente vai ter que definir certinho ali. Hoje mais cedo eu soltei essa programação, né? Pra vocês aí de contas mais antigas. Um vídeo ali muito bacana, né? Se puder, passa lá, deixa o like pra gente e dá aquela moral, tá? Então aqui, pessoal, por ser uma conta mais nova, a gente tem que seguir aquele raciocínio de não colocar muitos livros, né? Em um personagem só ou numa dupla de personagens e ficar sem livros, ficar sem recursos dos outros personagens, né? Então esse é o grande desafio de uma conta nova hoje em dia. A empresa, né? O jogo não disponibiliza quase nenhum incentivo, né? Pra contas novas. Então tem muito personagem antigo, né? Personagem que nem volta pra banner ou que volta em banner repetido que a gente tem que montar e não tem escolha porque é muito bom, né? É essencial pra nossa conta. só que sem nenhum tipo de restituição, né? Então o Kenan de Gêmeos, o Shumadis, o Shion Sapuris, mais pra frente aqui, Alba África, o Tanatos, o Odisseu, os bonecos SSX também vão ser importantes, né? Persephone. Então é muito difícil, é um grande desafio pro jogador novo conseguir se organizar porque tem que montar os personagens novos, né? Senão você fica pra trás com relação às novidades do meta, só que ao mesmo tempo tem que se organizar e separar uma parte dos seus livros os personagens antigos, mas que são essenciais, né? Então é um desafio muito grande, né? Então é difícil até mesmo de você tomar decisões e se organizar de uma maneira muito legal, tá? Então com relação ao Cagarro e com relação ao Alône nessa conta aqui, pessoal, o Cagarro vai depender muito de qual vai ser o próximo personagem. Então eu acho aqui que até, eu acho que durante o banner do Cagarro, né? Que é na outra semana, a gente deve ter as informações de qual vai ser o próximo personagem lá no servidor de teste, né? Se for o personagem mais impactante, mais forte, mais interessante que o Cagarro, pode ser que a gente opte aqui por não fazer o Cagarro nessa conta nova do 139, tá? E com relação ao Alôneados Lost Canvas, esse sim, dá pra gente discutir muito, não dá pra gente tentar economizar, é bem provável que o nosso Alôneados Lost Canvas ali seja montado, mas sem gastar muitos livros, tá? A gente pode tentar ali de repente fazer um Alône 1434, 435, mas não deve passar muito disso, tá? Então, da mesma forma que a gente fez com o Afrodite Divino, de montar uma versão reduzida dele, a gente deve tomar essa mesma atitude aqui com relação ao Alôneados Lost Canvas, né? A conta é nova, não tem muito atributo, né? Não tem aqui muitos status nos nossos personagens, e o Alôneados Lost Canvas, ele não é um atacante puro, né? Ele é mais ali um suporte de amplificar o dano do seu time, colocar ali alguns debuffs no adversário, aí trabalha com dano com HP, com dano verdadeiro, e aqui na nossa conta o Alône não vai ser muito tanque, vai ficar com pouca vida, vai ser até um pouco frágil, né? Então, pra conta nova ali, eu acho que não adianta muito você pegar os seus recursos e colocar 40, 50, 60 livros no Alôneados Lost Canvas, tá? O cagarro vai depender de quem vem depois do Alône, né? Então, essa decisão a gente vai tomar aqui nas próximas semanas. Mas pode ser que a gente opte ali pra montar um cagarro bem basicão, nem que seja ali apenas a versão do 4-4-4-3, pra já jogar pro personagem, pra ser aqui uma opção de atacante cósmico, né? E pra ajudar aqui, vai jogar junto com o Lune, que a gente já tem, daqui a pouco a gente vai montar um Keno, que também vai ajudar bastante, né? E aí, agregado aqui com o nosso Shiryu, com o nosso Shion Sapuris e com o nosso Afro Divino, que eu acho que vai ter bastante sinergia que vai ajudar bastante aqui no quesito dano, né? A gente tá com o nosso dano aqui, da nossa conta, da nossa formação, muito concentrado no Afrodite de Armadura Divina. Então, com relação ao nosso planejamento, a nossa ideia, é mais ou menos isso, né? Vamos lá! Só pra fechar aqui o vídeo, eu quero saber como é que foi o gato de vocês, como é que tá os recursos de vocês, estão fazendo o PV do jogo, tá bem adiantado, tá conseguindo rodar o gato todo mês, tá conseguindo juntar diamante, quero saber como é que tá a conta de vocês aqui nos comentários, né? Vamos lá! Tentar rodar o nosso gato da fortuna, né? Não sei se vai dar pra rodar o gato completo, não. Eu tô um pouco com o pé atrás, mas vamos lá! Mês passado, a gente deu bastante sorte aqui em vídeo, a gente pegou mais de 200 gemas, né? Nessa conta aqui. Esse mês tá um pouco mais apertado, mas a gente vai rodar aqui o gato completo, né? E ver o que a gente consegue, tá? Ok, a gente tinha 532 gemas, então tava um pouco abaixo ali do ideal, né? O ideal seria começar com 550, 560. Vamos lá! Tá subindo bem legal. É, senhores! Vamos ter que sacrificar aqui os nossos diamantes. Não vai ter jeito, não. Ó, a gente conseguiu por enquanto 100 gemas de lucro, tá? Exatamente 100 gemas, né? É, só pra concluir aqui o vídeo, né? Tem a torre do selo pra fazer, tem bastante coisa pra fazer, mas só pra concluir aqui, a gente vai fazer esse sacrifício, né? De diamantes. Não façam isso, façam com mais calma, né? Mas só pra rodar o gato completo aqui com vocês e rodar esse último giro. Vamos ver se a gente dá um pouquinho de sorte, né? Pegar aqui 30 geminhas. E fazer esse último giro. Vez passada a gente deu bastante sorte. Ó, vamos lá, né? A gente teve que comprar aqui 30 gemas. Os diamantes que a gente vai ter que juntar tudo de novo, né? Faz parte. Vamos lá, último giro. Por favor, me dê sorte. Me ajuda. Ok. Não foi ruim, tá? Então, nesse último giro aqui a gente conseguiu mais 70 gemas avançadas. Então, o nosso lucro aqui é o nosso lucro total. Tirando as gemas que a gente teve que comprar, né? Do próprio bolso ali. o nosso lucro foi de exatamente 170 gemas, né? Na minha conta principal foi 167. Nessa conta aqui do 139 foi 170. Então, esse mês a gente teve uma média aí muito parecida, né? No rendimento do gasto da fortuna das nossas duas contas, tá? Pessoal, é mais ou menos isso, né? É mais um vídeo aqui para atualizar vocês como é que está a situação da conta, qual que é o andamento dela, quais são os próximos passos, né? Daqui a algumas semanas é daqui a alguns dias a gente volta aqui, né? E traz para vocês manter vocês atualizados aí com relação ao andamento a evolução da nossa continha e do nosso projeto aqui do servidor A139, né? Pessoal, deixa o like se inscreve no canal tamo junto aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau We can't wait now for you Tchau, tchau